Craque Simão aí, ó Xicaro é diferenciado, ó A idade que tem, tá batendo um bolão Da porra aqui pelo Cinquetão Aí, chegando o Euristene aí, ó Norão, Euricélio Maestro, Garrincha Toninho, Márcio Da Lua É pra ganhar hoje aqui, viu? O Cinquetão é pra ganhar Da garotada aí, ó É um jogo beneficente Pro nosso amigo Diba aí, ó Jogo beneficente Domingo de Carnaval Para ajudar o nosso amigo Diba O que é que você tem a falar, Márcio? Mandar uma mensagem pro homem que tá ao vivo Diba, meu amigo Que você se recupere, viu? Recupere logo Fique bom Se Deus quiser eu voltar Praticar o esporte aqui mais, gente Você faz falta, hein, meu guerreiro? Fique bom logo e Tamo junto Tamo aqui Tamo aqui hoje, mas A gente queria que você te reze com a nós Não aí, deitado nessa cama aí de hospital Quem passou por aí sabe como é E agora? Vai se recuperar logo E logo, logo tá aqui com a gente Pra finalizar Uma alusão pra quem quer ir em São Paulo Adílio! Bora, meu filho É hoje, ó Domingo de Carnaval Show, papai! Ô, Márcio, tá de ressaca É Diba ainda Da lua Mestre, ó Uma alusão pro Diba Tá ao vivo aí Pra a galera aí, ó Jogo beneficente do nosso amigo Diba Ô, Márcio Aniversário é ano de hoje, ó Negado Cinquenta e seis anos, ó Cinquenta e seis anos de idade Manda uma alusão pro Diba aí Dibazão, meu amigão Desejo que você se recupere o mais rápido possível Pra você estar aqui com a gente Bateria de futebolzinho, certo? E que Deus lhe dê sua saúde Márcio Esse tempo da sua vida, hein Malô pro Diba Você tá fazendo falta aqui Do nosso cinquenta e um abraço aqui Também pro meu amigo Tô Que hoje tá completando O aniversário dele Que ele dê um abraço Muitos anos de idade Muita paz Que você tem pra família dele Ó, Márcio também Vai mandar uma alô pro Diba, hein Malô pro Diba Meu guerreiro, estamos aqui Com saudade Esperando você Restaurar sua saúde O mais rápido possível E dizer que o cinquenta A gente tá aqui Tô em oração pra você Que volte o mais rápido possível Tá, meu irmão? Um grande abraço Fique com Deus Manda um alôzinho pro Diba aí Tô aí Alôzinho pro Diba aí Aê, Diba, meu parceiro Tamo junto aí, macho Que Deus lhe dê força Pra nós superar esses momentos Um abraço Garrincho Manda um alôzão pro Diba aí Pode sair na foto não, Garrincho Aí a galera aí De cinquentão aí É show papai Boa, Giovanni Não sabe bater foto não, Giovanni Alôzão pro teu amigo Diba Diba Diba, tamo aqui torcendo por você Viu Fé em Deus que você ainda Vai tá com a gente Se Deus quiser Show É, tira um aqui Mandando um grupo Tá certo É, show Tamo junto Misturar Manda um alôzão pro Diba aí Tamo junto Misturar Dar ao vivo aqui Vai começar aqui Já foi Já foi Manda um alôzão pro Diba aí Diba Tamar aqui Vamos fazer uma partidãzinha Oferecendo aqui uma vitória Pra você Vamos bater dois meninos aqui Do Cruzeiro Marcha Viu Se Deus quiser Logo você vai tá com a gente aí Valeu É a galera em peso aí, ó Jogo beneficente Aparecendo ao nosso Atleta, jogador Diba aí, ó Esse jogo é beneficente aí Se tivesse aqui Estava mais nós aqui O homem tá aí, ó Se recuperando no hospital É o Diba Olha a galera em peso aí, ó Galera amigo do Diba Jogo beneficente aqui em Tapoco, Ceará É show papai Aqui é um É um jogo beneficente Em prol do nosso amigo Diba Diba sofreu um acidente aí Tem gente que não tava nem sabendo ainda Que a gente conseguiu essa ideia lá se tem Aí ele fez uma cirurgia Tá esperando enxugar a perna Pra poder fazer a cirurgia da costela Que eu vou desde a costela também Graças a Deus tá dando tudo certo Tem gente que tá esperando enxugar Tem gente que tá esperando aí Com 100 vezes já Pra fazer a mesma cirurgia dele E ele já tá tudo agendado Já tá Fez de amizade aí, né E graças a Deus vai dar tudo certo Esperar a operação dele A gente O que a gente puder ajudar aqui Que a gente arrecadar hoje Não tem potas A gente vai ajudar O nosso amigo, tá certo? Tá beleza? Então a gente depende de cada um de vocês aí Contribui com o que vocês puderem Entendeu? Se não puder contribuir Já vem contribuindo Tá jogando, tá brincando, tá certo? Isso é que é importante É a solidariedade da gente A gente nunca sabe o dia da manhã Espero que nenhum de nós precise Mas a vida é assim Hoje é imprevisto Acontece imprevisto, né? Hoje a gente tá aqui Amanhã só Deus sabe E o importante é a gente fazer o nosso Na nossa parte solidária, viu? Agradecer a todos A cada um de vocês que estão aqui hoje Vou fazer essa força aí, viu? Viu? Diba neles! Valeu! É show, papai Tampoco, Ceará, Arena, Palmeiras Tamo junto, misturado ao vivo Pra todo o Brasil Faz guduló oficial Pré-candidato a vereador de Itapó Mais um pouco sobre a meta Tampoco... Vai, только nos dá palmas Aí, vamos lá Danptomo Tampoco 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 Balam Tampoco